Dia 26 de agosto, mais um aniversário da nossa querida capital Campo Grande. Eu quero aproveitar esta oportunidade, esta data tão especial para todos nós e desejar a todos os campograndenses uma feliz comemoração do aniversário da nossa capital e também quero enaltecer aqui o trabalho de todos aqueles que lutam por uma Campo Grande cada vez mais desenvolvida, com qualidade de vida, uma Campo Grande onde todos possam viver com dignidade. Parabéns Campo Grande e parabéns a todos os campograndenses. Um abraço.